Música Fala galera do canal Mansão Maromba, aqui é a Meme E eu tô arrastando hoje o pintor Pra quê? Salve, salve galera, só de vana, faz tranquilidade, pintor no Maromba A gente vamos Pode isso Arnaldo Eu tive que arrastar, pintor acorda pintor, vamos pintor A gente tá indo, eu convidei o pintor hoje pra ir lá na Matriz Onde eu treino na Menove, na Zona Sul, fica na Vila Mariana Vocês vão conhecer ela hoje, um pouquinho do treino Que eu fazia treino de competição, que é do meio dia e meio Simbora, acompanhe aí Calma, a gente não vai dar um spoiler, mas a gente vai comprar lá A gente faz assim já, olha Assim, já pronto, já vai pronto No meio do treino Vamos no caminho, vamos levar o Iago aí pra acompanhar No meio do metrozão O metrô, gente, é isso mesmo, assim Vambora, vai, vambora O que que vambora? Calma, a gente tá atrasado, pintor, solta Vambora Gente, a gente tava, né, pra ir de metrô E cara, eu olhei o horário, falei, cara, não vai dar tempo A gente tá na Zona Leste, e até a Zona Sul, não ia dar tempo do treino E pula assim, no Jiu Jitsu, no treino, o mestre pode chegar certinho, né Não é legal chegar muito atrasado Tem que pedir um Uber E é isso, né Simbretamente Mas tá indo de que modo De que modo Já estamos prontos Então chegamos lá já pra treinar É isso aí Fala galera, a gente chegou aqui na Matriz Onde antes da pandemia eu treinava todos os dias pra poder me preparar pra um campeonato E o segredo do sucesso é esse, constância Aqui foi onde eu tirei um dos maiores aprendizados Que através da constância e consistência leva coragem e confiança É isso Vamos acompanhar um pouquinho aí do treinamento de competição E precisar aprender um pouco mais É isso aí galera, vamos acompanhar um pouco aí da história da Yame Na carreira dela no Jiu Jitsu Aqui também deu muito a conhecer aí A galera que sempre treina com ela Sim Vamos lá Vamos Tô atrasado, véi Eu acho que eu vou apanhar aqui, véi É mentira, eu sou bem macho Eu acho que eu vou apanhar Já tô preocupado Calma Tá tremendo já Mano, eu tô meia dos caras, véi Mano, moio pra mim Vai amarelar não Chegou aqui vai ter que ir, vai Vai lá no negócio que ficou ruim O Vitor tá preocupado, gente Eu vou lá? Vamos lá no negócio Vamos lá no negócio O que eu vou lá no negócio? Vamos lá no negócio? entrou na carburã, na maçã maromba, ele era um professor simples e hoje, tipo, faz turismo, já era faixa azul, eu trouxe ele pra poder... Se apresenta pra galera do canal. E aí galera, beleza? Eu sou o professor Barbosa, e aí a Meme tá aqui, aluna, né? Célebre aluna. Capaz. E casca grossa, hein? Meu Deus. Não é apenas um rostinho bonito. Ai, olha essa cara de bonzinho, pensando em um cara casca grossa, é esse aqui. E mal. Meu, mal, mal. E aí 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 você já sabe, ainda a gente tem uma dificuldade como atleta no Brasil, então é muito legal ele estar tendo essa oportunidade e também disseminando esporte que ainda tem gente que nem conhece, acredita? Jiu-Jitsu? É um estilo de vida a parada, na real, e eu acho que o que mais vende quando você tem acesso à imagem e tudo mais é o estilo de vida que você leva, porque tudo isso a gente já vivia, só que agora a gente está tendo isso, que a gente tem uma câmera aqui atrás agora, que dá a oportunidade de a gente mostrar isso para vocês e no final é o que interessa para todo mundo que gosta um pouco do esporte, né? Gente, o meu caso também é da pandemia, eu ia para o Pan estrear a faixa roxa, foi a mesma coisa, estava lá, só treinando de foto, você vê a oportunidade de Toguro, nem ia voltar para São Paulo, quando ele chamou e tal, foi a mesma coisa, assim. Estava todo mundo pronto para ir para o Pan-Americano e para o Mundial, já tinha conseguido liberação da MTV para sair da casa e ir direto para a Califórnia, e aí trancaram tudo e aí estou aí até agora. É isso, então, pô, acompanhem mais, a gente vai estar mostrando agora um pouquinho o Deico Mestre, dando umas pedinhas, que o cara é bravo, não, o Rafa também é bravo pra caramba, competidor aí nível hard, vocês viram um pouquinho do treino, que é sinistro, não tem o que falar, aqui é um dos melhores do Brasil, a matriz aqui é muito bizarro, todo mundo quer vir passar um tempo, treinar. André, você vem aqui. Agora, moçadinha também, a faixa preta, aqui da B9, fala um pouquinho também com você. Eu estou aqui na B9 já tem uns 10 anos, é a melhor academia de São Paulo para treinar, sem dúvidas, e aqui tem gente muito boa, competidora, e até quem não é competidor, dá o maior suporte aí para a gente competir, além de competidor, também tem minha academia lá na Zona Leste, ali perto de São Miguel, e é isso, a gente vive do Gio, treina, compete, dá aula aí. Me mete a porrada, me mete a porrada desde a faixa branca. Ele filmou, a pressão que eu fiz, a pressão que ela me deu hoje, Deus me livre, eu estou toda machucada, falada, ia ficar danjadinha, essa aqui. Eu queria mostrar uma defesa pessoal, só para a galera ver um pouquinho, se você gosta. Rafa, com apoio, o cara aborda aqui, olha aqui, vamos dar uma estourada aí, é uma que a gente vai fazer. Olha lá, já corre, eita porra aí, o cara caiu pra baixo. Nem preciso falar, o negócio é automático, o negócio é automático, você viu, eu já fui falando, ela já foi flagrando, já entrou ali no Rafa, o Rafa é pesado. 90 quilos, filho, 1,85m, sei lá. Ah, falou a desvição perfeita, 1,85m, 90 quilos. É mesmo? É? Caralho, matou. Tá chique pra você matar ele, 1,85m, 90 quilos. 1,85m, 90 quilos, não vale nada, filhão, se você tem só a equilade. E, pitor, o que te acha, Sil? Não, é na defesa pessoal, pô. A defesa pessoal é muito bom, né, galera? em todos os aspectos, né, pra defesa pessoal, mulher, assim, ou se você estiver na rua com um assaltante, ou até mesmo em casa um homem agredir uma mulher, não é verdade? Então o esporte agrega em todas as vagas, né, pra saúde, enfim, em tudo, né? Em tudo, né, controle da cabeça, de tudo, então é legal. Bom, é isso, eu vou pegar o mestre agora, resgatar ele pra dar uma queda de judeu pra gente, que eu acho que todo mundo quer ver alguém voando um corpo, você sabe um pouco de queda também, né? Também, né. Gente, acabei de resgatar o mestre, ele é muito famoso, né, galera quer tirar foto e tal, essa coisa toda. O mestre, pô, ele foi campeão peso e absoluto, depois da pandemia e tudo mais, ele é sinistro, nem eu tenho o que falar, mundial, tá? E ele vai falar um pouquinho o que que agregou o jiu-jitsu na vida dele, E é isso, Mestre, fala um pouquinho de você, um pouco da sua caminhada Bom, fala galera O Jiu Jitsu pra mim, hoje, é o meu trabalho, né? Meu trabalho, minha vida, meu modo de viver Tudo que eu construí foi em função da luta Não só Jiu Jitsu, Judo também, que eu vim do Judo Pra mim, aí se me perguntar o que eu prefiro Judo e Jiu Jitsu Pra mim é a mesma coisa, né? Pra mim a filosofia é a mesma, o modo de conduta é o mesmo É o mesmo, da forma que eu tenho que treinar e passar valores É o mesmo, não muda nada, né? As duas modalidades, na realidade, Judo também é um estilo de Jiu Jitsu E em cima disso, tem valores, conceitos Que a obrigação de um professor é justamente repassar isso daí da melhor forma possível E é isso que eu tento trabalhar junto com os alunos aqui Então o que o Jiu Jitsu representa pra mim? Tudo Pra mim é tudo, é a minha vida, as pessoas que estão à minha volta Por causa da luta As pessoas na qual eu me relaciono estão comigo por causa da luta Tudo em função da luta Tudo em função do que eu construí desde os 13 anos de idade Estou com 52, então já tem um tempo, né? Já tem um tempo 52 de cascudo, pressão sinistra, não tem o que falar Pra quem quiser conhecer aqui a academia, mestre, aqui eu já falei, na Vila Mariana, São Paulo Quais são os horários que você está tendo agora? Pode chegar aí? Sim, nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da manhã Das 7 às 11, perdão E das 4 às 10 Esses são os horários que a academia funciona Nesse momento que nós estamos vivendo Estamos aqui na Vila Mariana, próximo ao metrona rosa É uma... chama-se Rua Remanso Esquina com a Cubatão Pra quem quiser vir... Ah, nos sigam aí nas nossas redes sociais Posso passar? Claro, óbvio Instagram Barbosa BarbosaJJB9 Instagram No nosso canal Barbosa Jiu-Jitsu No nosso... No nosso website BarbosaJJ.com.br Tudo colocou Aí BarbosaJJ já vai aparecer Olha, já está pegando pra dar uma queda Que você está vendo aí, tem os milímetros Mas eu estou com medo aqui Pô, fideliza, galera Curte muito lá, compartilha Dei sugestões, se vocês quiserem mais vídeos com o mestre também É, porque vai assim Eu vou tentar levar ele lá pra mansão, tá? Já já vai chegar as placas lá na laje E é isso, pô Ele estava pegando Eu fiquei com medo assim Pintor, você vai levar Ele já estava quase puxando aqui também Fidel 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 É, então Vou mostrar uma queda em mim Depois no pintor É, não tem como Cara, ele quer colocar a gente também Claro que tem que saber Até fechar a faixa pretende ter um pouco do judô Sim Um lutador tem que saber fazer Ele tem que saber lutar Ele não precisa ser um exímio lutador em pé Mas ele tem que ter Tem que ter a bala No mínimo Só pra explicar pra galera É que o judô é em pé E o Gil é apenas no chão Mas começa em pé Exatamente Então é isso Vou mostrar a irmã Vamos lá, Yaman Pintor, você está com medo? Deveria Sim Agora está Tranquilo Tranquilo Eu vou fazer a maioria dos lutadores do Gil Gosta de fazer Independente de onde ele está se jogando Aqui Gosta de fazer O Ipon Siou e Nagu Eu vou fazer uma pequena variação Um, dois Caiu de lado Pressionando O ombro do parceiro no chão Pra ele não ir pra minhas costas Olha pra minhas costas Já estou na minha guarda Obrigado Obrigado Você viu, né? O negócio aqui, ó Fino É fino É muito tempo, né? Eu tinha falado no começo, gente Um grande aprendizado que ele me passou Que eram os quatro C's Distância e consistência Leva coragem e confiança E é isso que ele tenta passar Pra todos os alunos É que agradecer aí Por estar autorizando A gente está filmando E é muito bom estar mostrando Um pouco da rotina aí pra vocês Mostrando aqui Pô, pintor também Muito obrigada, pintor, por estar aí junto E é isso Espero que comentem Se vocês quiserem mais vídeos Alguma coisa relacionada Comentem, dão like Dão like Compartilha, né? Compartilha É isso, ó E tá pronto Compartilhe É É isso É Entrem lá no Instagram Sabe? Fortalece Favorita Fideliza, gente Que é isso Tamo junto E vambora Valeu, galera Muito obrigado Jiu-jitsu É um estilo E um modo de viver Muito legal Faça Experimente Vocês vão gostar E um modo de viver 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 E um modo de viver